Música Meu nome é Soniaz, tenho 18 anos João Luiz Soniaz, tenho 17 anos Meu nome é Douglas Beno, tenho 16 anos É aquela coisa de brasileiro mesmo, né? Quando o menino nasce e já acha que ele vai ser jogador de futebol A única profissão que eu sonhava é essa, ser jogador profissional Eu acho que o talento para o futebol se revela bem cedo Sou Paulo Henrique, sou atacante do Sub-17 do Vasco É o encantamento da geração Z com o futebol, porque ele é mágico Nossa Senhora deve estar até agoniada comigo, meu Deus Eu sou muito torcedora, torcedora fanática por ele É inacreditável hoje eu vê-lo com a camisa do Cruzeiro Meu nome é Marco Antônio, tenho 16 anos, jogo no Cruzeiro Esporte Clube Um atleta dentro de uma família, ele para uma família É o sonho dele e eu não vou impedir ele de jeito nenhum de realizar o sonho dele Sou Fabrício, jogo no Corinthians, tenho 17 anos Acho que meu maior medo é não ser jogador de futebol Às vezes nós temos que dar um passo para trás para dar dois para frente Todas as pessoas querem um atleta, ninguém quer mais um atleta, um jogador de futebol Sub-17 do Alex do Alex